A glutamina é um aminoácido não essencial que o nosso corpo produz. É muito utilizado, inclusive, para a reparação do intestino. É muito utilizado para a massa muscular, para crescimento muscular, para anabolismo muscular. É muito utilizado para a otimização da imunidade. Se alguém conhece alguém que fica tomando glutamina de manhã, manda agora essa live que é para ouvir essa explicação para nunca mais tomar glutamina de manhã, tá bem? Glutamina é uma das piores coisas para quebrar o jejum. Por quê? Por isso que eu vou falar. A glutamina é um aminoácido não essencial. Ela é formada a partir de três aminoácidos. Ácido glutâmico, é o glutamato, a valina e a isoleucina. São três aminoácidos que se juntam a partir de uma enzima chamada glutamina sintetase. Essa enzima junta esses três aminoácidos e forma a glutamina. Por isso que é considerado um aminoácido não essencial. A gente produz no nosso corpo a partir de alguns aminoácidos. Dois desses são essenciais. A valina e a isoleucina são aminoácidos essenciais. A valida e a isoleucina, junto com outro aminoácido chamado leucina, ou seja, leucina, isoleucina e valina, são os três aminoácidos chamados BCAA. Brain Chain Amino Acids. Aminoácidos cadeia ramificada. São os aminoácidos usados pelos fisiculturistas para crescer o músculo. Já viram que os fisiculturistas gostam de fazer suplementação com BCAA para crescer o músculo? Por quê? Porque eles são aminoácidos anabólicos. Eles estimulam uma via, nosso corpo é chamada emitor. É uma via de crescimento, de proliferação, de anabolismo. Então, aí você já entendeu, né? Se você toma glutamina de manhã em jejum, que tem na composição dois aminoácidos, os três, mas dois principalmente, que são aminoácidos anabólicos, aminoácidos de crescimento, de proliferação, os maiores estimulantes da via emitor. Você não pode fazer em jejum, porque você vai quebrar essa via do jejum, que é uma via de catabolismo. Não é anabolismo. A glutamina é uma substância de anabolismo. Ela é um alimento para o intestino. Ela é um alimento para o nosso sistema imunológico. Ela é um alimento para o nosso músculo crescer. Mas ela não é um alimento, um nutriente que você pode usar no momento que você quer deixar o seu corpo num processo contrário ao processo de proliferação. É uma via chamada MPK. E que um dos maiores inibidores são as vias de proliferação. Emitor, insulina, etc. Então, você está na via oposta, fazendo o suplemento da outra via. Quer fazer glutamina? Quer fazer L-carnitina, etc.? Termina o jejum e você faz um suco verde, etc. E você pode enriquecer o suco verde com glutamina. Já começando uma estratégia de anabolismo para o corpo entrar no processo intermitente. Anabolismo, catabolismo, que é o que a gente quer. Agora, você meter uma via anabólica no meio do jejum está errado. Portanto, eu que sou o famoso de falar tudo contra o que a gente ouve o tempo todo. A pequena almoça é a pior refeição do dia. A dieta cetogênica é a pior dieta que você pode fazer. Água com glutamina e limão em jejum é o pior hábito que você pode ter para otimizar as vias de jejum. Para isto não serve. Agora, se você faz de manhã atividade física e não está nem aí para o jejum e quer crescer massa muscular, etc., aí a glutamina realmente é um excelente nutriente que você deve fazer no seu dia a dia. Mas, no momento de jejum, você não deve fazer suplementos proteicos, whey protein, aminoácidos, glutamina, etc., porque eles vão interferir com as vias de jejum. Jejum é uma via catabólica. E aí E aí O que é isso?